Música O presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, e vereadores participaram do tradicional desfile de 7 de setembro, que aconteceu ontem em comemoração ao Dia da Independência. Na manhã desta segunda-feira, feriado nacional de 7 de setembro, o vereador e presidente da Câmara Municipal, Rafa Zimbaldi, acompanhou o desfile comemorativo à Independência do Brasil, que, excepcionalmente este ano, foi na saída do túnel Joá Penteado, devido às obras de revitalização da Avenida Francisco Glicério. É um ato muito bonito, um ato cívico, onde o 7 de setembro, sempre historicamente foi feito na Glicério, hoje aqui na saída do túnel, mas eu acho que a participação popular é muito importante em um evento tão bonito como este. Segundo o prefeito Jonas Donizete, mesmo o desfile sendo em um local diferente, a população compareceu e fez questão de assistir e prestigiar. Eu fico feliz porque o público compareceu, muita gente aqui nas proximidades do túnel, certamente moradores, pessoas que vieram de outras regiões e as famílias, que vêm também ver aí as crianças, aquelas pessoas que participam. E eu quero agradecer também o nosso Exército e todas as entidades civis, desde o Lar dos Velhinhos, passando também pelas nossas escolas, todas as entidades civis que estão aqui participando dessa data do Dia da Pátria e do Dia da Independência. Nas comemorações do 7 de setembro, na saída do túnel Joá Penteado, desfilaram 914 militares, incluindo a escola de cadetes. Além deles, aproximadamente mil alunos, entre três escolas de Campinas, também passaram por aqui. De acordo com a Prefeitura Municipal, pelo menos 15 mil pessoas assistiram ao desfile, que reuniu o Pelotão do Exército e também ex-combatentes, guarda municipal, corpo de bombeiros e órgãos públicos. Além de integrantes de escolas municipais, estaduais e privadas, e entidades da sociedade civil, como igrejas e organizações não governamentais. Muito gratificante. Acho que a Independência, o Dia da Independência, é sempre um dia de reflexão. Aquela reflexão que cada um deve fazer, o que nós podemos continuar ajudando o país, de que maneira contribuindo para o país. A partir da boa individualidade, formar um coletivo que realmente solucione os nossos problemas, que nos dê melhor qualidade de vida. Legenda por Sônia Ruberti